Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não conhece, meu nome é Tamir Ismael. Eu sou profissional de cabelos naturais e futura terapeuta capilar. E hoje a gente vai falar sobre cabelos naturais em climas chuvosos. Vamos lá pra gente resolver ou tentar resolver amenizar um pouco desse problema. E antes de começar esse vídeo, eu já quero que vocês me contem aqui nos comentários como que fica o seu cabelo toda vez que chove. Eu quero saber se fica bonito, se fica armado, se fica murcho. Me conta nos comentários que eu quero saber qual é a reação dos seus cabelos quando começa a trovoada lá fora. Tem cacheada, gente, que já tem até uma previsão do tempo. Ela já sabe que quando o cabelo fica de um jeito é porque vai chover. Bom, pessoal, é muito comum que quando a gente esteja exposta a um clima muito úmido, com muita água no ambiente, o nosso cabelo fique frisado, porque o cabelo tenta buscar mais água no ambiente quando a nossa hidratação já evaporou. E quando o clima está muito seco, a gente também sente essa diferença. Porque o clima seco tende a também trazer ressecamento para o nosso fio. E o cabelo produz frizz das duas formas. Então, climas muito úmidos e climas muito secos podem causar essa questão do frizz com o cabelo natural. E quando chove, também. Chove, vento, mudança de clima, mudança drástica de clima. Tudo isso pode impactar o nosso cabelo. Mas a dificuldade maior sempre é quando o clima está mais chuvoso. Quando a gente está com mais chuva. Normalmente, ou o cabelo arma ou o cabelo murcha demais. Você perde toda a definição. E é como se o cabelo ficasse sem nenhum produto. É como se todo produto que você aplicou ali evaporasse do seu fio, sumisse do seu cabelo. E aí, algumas pessoas sentem esse aumento do frizz. E algumas pessoas sentem o cabelo murchar. O cabelo diminuir, né? E ficar bem caidinho, sem definição nenhuma. Para os dois casos, a gente consegue usar alguns troquezinhos na rotina. Para a gente reverter esse quadro. E dar uma tapeada no clima em que a gente está. E as dicas, elas são muito parecidas. Tanto para clima muito úmido, quanto para clima muito seco. Basicamente, a gente no clima úmido precisa proteger o cabelo dessa umidade. E no clima muito seco, a gente precisa compensar esse ressecamento. E das duas formas, a gente vai precisar principalmente de óleos. Então, os óleos, eles vão ser os ingredientes principais. Tanto da nossa rotina de tratamento, quanto de finalização. Quando a gente está num clima mais úmido ou num clima mais seco. Ele vai trazer essa proteção para que o cabelo não murche. Não perca a definição. Ou tente buscar água no ambiente, ficando leve e cheio de frizz. Ok? Ele vai ser fundamental na rotina completa. Então, a primeira dica que eu tenho para você. Que vai sair, está chovendo ou o clima está muito seco. O clima de São Paulo, se eu não me engano, é um clima bem seco. Eu sinto uma diferença bem grande. Quando eu chego lá, eu sinto meu cabelo extremamente ressecado. Então, para você que vai enfrentar esse tipo de clima. Você já prepara um olhinho finalizador. Para você usar tanto na sua finalização. quanto para você deixar na sua bolsa. Se você for sair, você pode reaplicar esse óleo. Se você sentir que o cabelo está querendo começar a armar. Durante um evento, durante um restaurante, durante uma festa ou algo do tipo. Tudo bem que no momento nós estamos indo para lugar nenhum. Mas se você quiser testar aí na sua casa e ver se vai funcionar. Também é bem interessante. Nesse dia, você também pode tentar, e aí já uma segunda dica. Fazer uma nutrição no seu cabelo antes de sair. Então, o melhor tratamento para você fazer nesses dias vai ser a nutrição por conta dos óleos. Até se você quiser dar uma batizada com óleo vegetal nessa máscara nutritiva. Vai ser interessante para potencializar a quantidade de óleo que você está utilizando no seu tratamento. E dar uma segurada melhor nas cutículas do cabelo. O ideal é que essas cutículas, elas mantenham-se seladas. Elas não levantem. Porque se elas levantarem, é quando toda a nossa água evapora. É quando gera frizz. É quando gera ressecamento. Então, o óleo vai formar uma película em volta dessa cutícula. Para segurar ela ali no lugar. E ela não reagir quando a gente entrar em contato com esse tipo de clima. Porém, existem mais algumas dicas que eu quero dar aqui para vocês. A terceira dica aqui da nossa lista é evitar usar o secador quente. Tá, Mires, mas aí está chovendo e você quer que eu seque o meu cabelo natural. Vai demorar 60 dias. Então, gente. Tenta evitar o secador muito quente. Usa o secador, mas não usa na temperatura mais quente possível. Para você evitar o choque térmico quando você chegar do lado de fora. E se possível, ou você espera um pouco até o cabelo esfriar 100% antes de você sair. Ou você tenta dar uma amenizada no calor que está no cabelo com o jato frio. Alguns secadores têm o jato frio. Então, isso já vai dar uma facilitada. Caso o seu tenha, você utiliza ele para dar uma esfriada no seu cabelo antes de você sair de casa. Porque esse contato do cabelo seco com o clima que está um pouquinho mais frio, com certeza vai gerar uma eletricidade ali. E você vai ficar com frios nos fios. A minha quarta dica, já falamos dos óleos e da nutrição. Você também pode optar nesses dias por um finalizador um pouco mais pesado. Um finalizador mais oleoso. Que seja bem rico em óleos na composição. Eu tenho vídeos aqui no canal indicando finalizadores pesados. Então, eu vou deixar passando aqui em algum lugar para vocês. Mas esses finalizadores, como eles têm bastante óleo, eles também vão dar uma ajudada melhor. Quando vocês forem entrar em contato com esses climas que dão essa desestabilizada no frio do cabelo. Por conta, basicamente, do óleo. Se for algum produto que tenha silicone, também funciona. Então, se você é adepta do silicone, o silicone também pode te ajudar. A minha próxima dica, quinta dica por aqui, é sair de casa com o seu cabelo sempre 100% seco. Se você sai com o cabelo meio úmido, a chance de dar errado é bem maior. Então, evita sair com o cabelo úmido quando você estiver em climas mais chuvosos, quando está ventando muito. Porque a chance de você bagunçar todo o seu cabelo, o cabelo ficar armado, cheio de frizz, e você sentir uma evaporação da hidratação muito mais rápida, é enorme. Então, só saia de casa quando você estiver com o cabelo 100% seco. Minha sexta dica aqui pra vocês é evite ficar passando a mão no cabelo o tempo todo. Eu sei que a gente tem uma mania, né, de toda hora vir dar ajeitada no cabelo. Eu mesma, eu tô aqui no vídeo e toda hora eu dou uma ajeitadinha no meu cabelo. Mas essa ajeitadinha, essa passada de mão toda hora, acaba bagunçando e eriçando as cutículas. Principalmente se você pega o cabelo todo e toda hora tá passando a mão. Então, isso faz com que você crie mais frizz no cabelo, que você retire produto, que o produto saia do seu cabelo e vá pra sua mão. E é tudo que a gente não precisa. A gente precisa que o produto fique ali naquele cabelo e não evapore. Então, evite fazer isso. A mão causa fricção também. Então, você esfregar a mão pode causar um eriçamento das cutículas. E você ficar com o cabelo todo ressecado aí no meio do rolê, que é algo que com certeza você não vai querer, né? Então, para de passar a mão do cabelo, pelo menos aí durante esses momentos e principalmente nesses climas, pra você evitar que o cabelo fique cheio de frizz. Por fim, uma última dica de finalização é use bastante água na hora de finalizar, né? A gente precisa desse efeito de selagem, desse efeito de cabelo mais hidratado e a água traz isso pro cabelo quando a gente usa na finalização. Então, o cabelo com pouca água já vai ter mais dificuldade de reter. Então, quando você usa bastante água pra finalizar o seu cabelo, você cria também uma película brilhante em volta do fio que vai ajudar a segurar o cabelo, vai ajudar a segurar a hidratação do cabelo. Então, a água vai ser muito importante pra controlar ressecamento e porosidade na hora da sua finalização. Ela é um truquezinho maravilhoso que cabelos porosos costumam amar. Então, pra esse momento, ela também pode ser uma vantagem pra você conseguir manter o seu cabelo em climas mais úmidos, muito secos ou chuvosos. Se nada disso funcionar, gente, façam um penteado. Por quê? Todas essas dicas aqui, elas são uma forma de tentar facilitar o cotidiano nesse tipo de clima. Mas, obviamente, que cada cabelo vai funcionar de uma forma e não existe uma fórmula perfeita, né? Pra que você faça e dê certo e funcione 100%. Então, provavelmente vai funcionar pra algumas pessoas, pra outras não vai. E não vale a pena você ficar encanada com isso, deixar de curtir o seu dia porque o cabelo deu aquela bagunçada por conta do clima. Então, faz um penteado, vai bem linda, bem plena com o seu cabelo penteado que não tem problema nenhum, vai dar tudo certo, tá bom? Então, nós, cacheadas, também temos esse probleminha aí com a chuva. Não é só uma regalia das pessoas que fazem proche-secador, infelizmente, né, Brasil? Mas a gente pode dar uma driblada ou tentar amenizar a situação e se nada der certo, a gente lança um penteado e vai bem plena porque a gente não vai deitar pro cabelo, né, meu anjo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser muito interessantes pra vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!